No estúdio recebo a visita de um dos organizadores do desfile Eleição Garoto e Garota Farol 2020, que acontecerá no dia 18 de janeiro, no palco oficial em Farol de São Tomé. Ricardo Silva, é sempre um prazer, né amigo? Prazer todo meu, Ronaldo. Sucesso pra nós. Isso, e agora vamos para o quarto, né, quer dizer, o quarto ano na organização sua e de Pedro Fagundes. Isso, vamos pra quarta edição do concurso Garoto e Garota Farol de São Tomé, com a minha organização e do Pedro Fagundes. Formamos uma dupla que não fica só restrita ao Garoto e Garota Farol, não. Outros eventos de mola que estamos organizando durante o ano também. Sim, sem dúvida. Se eu não me engano, aconteceu mês passado, foi o Beleza Negra. O Beleza Negra, fizemos o Garoto e Garota Campus também. E tem mais novidades por aí. É isso aí, aguarde. Agora me conta detalhes, quer dizer, foram mais de 100 inscritos, é isso mesmo? Foram mais de 100 meninos e 100 meninas inscritos. E aí no final do mês de novembro, fizemos uma seletiva, onde escolhemos 12 casais finalistas. Então quer dizer, são 12 casais, não é isso? Isso. E olha só, imagina, mas é muita gente. Bastante. Mas olha só, a Campus é um celeiro de talentos e de beleza. Eu recentemente estive no Rio, num evento de moda, onde três candidatos de Campus concorreram e os três ganharam. Olha aí. No meio de pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro. Que legal. Quer dizer, é um celeiro de talentos. É muita gente bonita. Muito. Tem muita gente bonita. E gente escondida, que tem vergonha de procurar. Isso, isso aí. É mais que... E outra coisa, eu sempre falo, né, é uma coisa que também esses jovens, eles são bonitos, mas eles estão, quer dizer, não fica restrito só à beleza. Eles se procuram, quer dizer, a cabeça, a qualidade de vida, o estudo, o foco, a alimentação, a conduta do dia a dia, os ambientes sociais que eles frequentam. Então tudo é um conjunto, né? Você não fica só restrito, como você bem disse, à beleza. Eu acho que a pessoa tem que cuidar a mente, corpo, alma, tudo. Isso, tudo isso. E vamos lá, mais detalhes para o dia 18. Quer dizer, vai ser às 20 horas. 20 horas. Vem esse desfile. No palco oficial. Oficial. Antes do show oficial da noite, que é uma surpresa. É, aguarde, aguarde. Já tem um tema? Luau. Luau, é. É o tema que Pedro Fagundes criou. Aliás, quem ensaia os modelos, quem prepara toda a estética de palco é o Pedro. É o Pedro. Eu fico mais na organização dos bastidores e na apresentação. Exatamente. Ano passado foi um sucesso. Graças a Deus. Foi um sucesso. Contamos com você como jurado e vamos contar novamente. Ah, tá certo. Nosso jurado oficial. É um prazer, é um prazer. E o passo a passo, né? O apoio do passo a passo do Grupo Folha de Comunicação. Depois tem aquela entrevista com o casal Vencedor. Que por coincidência, ano passado, foi um casal que mora no Faró de São Tomé. E casou agora em novembro. Exatamente, é. O Návilo e a Raiane. Que bacana, né? Bacana. E na época, quer dizer, e ele que deu uma força pra ela, porque ela não queria participar. Não, de forma alguma. Ela tinha vergonha de palco, de passarela. Ela faz faculdade de educação física. Ele já é formado, é personal trainer. Mas aí ele começou a colocar na cabeça que ela tinha um potencial pra moda. E ela já ganhou dois títulos, depois do Garoto Farol. Mas ela é muito bonita, né? Muito bonita. Como eu falo, o meu bordão, morenóloga. E aí, legal, que ele incentivou, ela ganhou e ele também... Já fizeram várias campanhas fotográficas, desfiles. E ela disse que agora não paga mais. Ah, que bom. E acho bacana que eles acabaram, né? Se conheceram no meio da moda, né? Namoraram e agora casaram no dia 15 de novembro. Ah, que legal. Foi uma festa bonita lá no Farol. Ah, que bacana. Show, show. É isso aí. Então, quer dizer, o desfile proporciona isso, né? Olha só. Os jovens se conhecem nos ensaios, bastidores, né? Há um convívio familiar muito saudável. Os ensaios são maravilhosos. Eu adoro. Eu, na verdade, vou no ensaio só pra fazer a abertura e fico observando o Pedro ensaiando todo mundo. Não faço mais nada. Mas também no dia, meu querido. É sofrimento. É, eu sei. Até ano passado a gente fazia no domingo à tarde. Então tinha aquele sol escaldante em cima. É. E aí optamos por colocar no sábado, noite, fresco, antes do show. Então o público vai poder curtir o desfile e depois o show principal da noite. Perfeito. Então já sabe, gente. Agende, por favor, aí, dia 18 de janeiro, às 20 horas, no sábado, palco oficial em Farol de São Tomé, Garoto e Garota Farol 2020. Com apoio do Passo a Passo. É isso aí, sem dúvida. Querido, um abraço. E desde já, já é sucesso. Obrigado, Marado. Sucesso pra nós. É isso aí. Amém. Vamos em breve intervalo e depois nós temos aquela ronda. É a ação de vendas das cervejas burguesa em 1500. Você gosta da cervejinha? Oi, cara. Muito. Muito, né? Muito. Eu também, menino. Uma boa cerveja. Não é? Geladinha. Um bom petisco. Hum, que delícia. Nossa, não fala não. Vamos, então, conferir essa matéria? Vamos juntos. Então, depois dos comerciais. Não saia daí. Não saia daí.